Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Sexta-feira, 19 de março de 2010, Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília são as cidades mais desiguais do Brasil. A informação é da Organização das Nações Unidas. Em comparação a todas as cidades no mundo, as quatro capitais só perdem para três cidades sul-africanas que lideram a lista de desigualdade, Buffalo City, Johannesburgo e Ecur Rulene. Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília apontaram um valor de Gini baseado na renda superior a 0,60. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade entre a renda das famílias. O Brasil é considerado pela ONU o pior país da América Latina em termos de desigualdade. Ainda segundo a pesquisa da ONU, 227 milhões de pessoas no mundo deixaram de morar em favelas. O Brasil reduziu sua população de favelados em 16% desde 2000. Depois de mais de quatro horas de transtornos, a Prefeitura de São Paulo fechou uma cratera que se abriu na pista local da Marginal Tietê no sentido Castelo Branco. O buraco causou quilômetros de lentidão na manhã desta sexta-feira. A cratera ocupou duas pistas da via local da Marginal Tietê pouco antes da Ponte das Bandeiras. Dois carros chegaram a cair dentro do buraco. Das seis horas às dez e vinte da manhã de hoje, o trânsito já complicado na região ficou ainda pior, com oito quilômetros e meio de congestionamento. Depois do reparo, as pistas foram liberadas, mas a lentidão continuou. Mais de um carro é abandonado por dia nas ruas e avenidas de São Paulo. Todos os anos, cerca de 500 carros são abandonados nas ruas da capital paulista, uma média de 40 carros por mês. Segundo a Prefeitura, entre 2005 e fevereiro de 2010, foram recolhidos 2.318 veículos. Como o Código Brasileiro de Trânsito não contempla esse tipo de infração, cabe à Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras a fiscalização e remoção desses veículos, que não têm legislação própria e se enquadram na lei de lixo ou entulho. O governador caçado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, deixa o hospital onde foi fazer um cateterismo e volta para a sede da Polícia Federal em Brasília. Ontem à noite, o ministro do Superior Tribunal Federal, Fernando Gonçalves, negou o pedido da defesa de Arruda para que o político pudesse permanecer preso no hospital enquanto durasse sua prisão preventiva. José Roberto Arruda deixou o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal na manhã desta sexta-feira. Ele estava internado, havia cerca de 24 horas para exames de cateterismo no coração, entre outras avaliações médicas. Segundo o médico particular Brasil Caiado, Arruda não precisará de intervenção cirúrgica. O tratamento para a desobstrução de uma artéria será feito através de remédios. O governador caçado do Distrito Federal está preso desde 11 de fevereiro. Ele é acusado de tentar subornar uma testemunha do escândalo que ficou conhecido como Mensalão do DEM de Brasília. Um esquema de distribuição de propinas entre funcionários do governo e parlamentares do Distrito Federal. O outono começa com cara de verão em São Paulo. Na primeira semana da estação das colheitas, a temperatura vai chegar aos 33 graus na capital paulista, com pancadas rápidas de chuva no fim de tarde. Amanhã, último dia do verão, o tempo segue firme com o sol e sem previsão de chuva. De domingo a terça-feira, os dias começam ensolarados. A umidade do ar aumenta. São previstas pancadas de chuva no fim de tarde. Faz bastante calor nos próximos quatro dias. Os termômetros vão variar de 19 a 33 graus. A seguir, o filme que rendeu a Sandra Bullock o Oscar de Melhor Atriz, ganha destaque entre as estreias de cinema deste fim de semana. O filme que rendeu a Sandra Bullock o Oscar de Melhor Atriz,